e tá deu na área e no tutorial de hoje vou te ensinar como transformar imagens em vídeos no canva de maneira fácil e rápida com apenas um clique utilizando um aplicativo de inteligência artificial muito útil para você usar nas suas redes sociais ou também para criar lindas animações para os seus vídeos do youtube então se você quer aprender a converter imagens estáticas para vídeos de forma bem simples aqui pelo canva fica comigo até o final do vídeo bom já tô aqui no meu canva e já tenho a imagem selecionada você pode subir ela no seu computador celular ou simplesmente pesquisar ela aqui em elementos dentro do próprio canva depois de fazer isso você vem aqui em apps os aplicativos pesquisa por image animate esse aplicativo zinho aqui ó selecionar ele um clique em seguida vou clicar na minha imagem ela já aparece aqui do lado esquerdo e agora vou mexer nas configurações aqui você pode aumentar o tempo de duração vou deixar em três aqui também vou baixar para três para que a conversão seja feita de forma mais rápida e em seguida vou selecionar essa opção aqui de aí mocha e clico em gerar ele vai começar a carregar normalmente demora entre um a dois minutos para ficar pronto beleza ele já converteu a minha imagem transformou em um vídeo eu tenho aqui uma pré-visualização e agora basta clicar nesse botão com add to design e ele vai jogar o vídeo aqui dentro do meu projeto e olha só agora eu tenho aqui minha imagem totalmente animada em formato de vídeo e se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e se você quer aprender como criar efeitos vídeos sonoros utilizando a inteligência artificial assiste esse vídeo aqui e 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